Música Aparelho escretor não reproduz Bom dia! Como a Vânia que é sua mulher Tato de doosa Eu não tô louco! Ficou ofendidinho? Glória a Deus! Glória a Deus! Homossexualismo! Direito! Vai queimar torros quinto Quando tu vai entender porra! Impedimento da senhora ex-presidente E a gararaca tá viva Não quer Lula tá preso, babaca! Mas o que é isso? Nem quem ganhar nem perder Vai ganhar ou perder Obrigado pela pergunta Quanto mima uma patuscada Que Deus tenha misericórdia dessa nação Reforma da Previdência Saudando a mandioca 30% de 25% Ou 30% de 30% Um rolo de papel higiênico Uma toalha Uma caixa de fósforo só V V Vá pra casa do Romero Juca Seu filho da puta X o que que é? Xucra Que ronca e fuça Zé Zé Dirceu Vamos cantar Vamos brincar Alegria pra valer Com a vencedaria da Xuxa Vamos aprender Vamos aprender Vamos cantar Vamos brincar Alegria pra valer